A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Da luz, Criador, vós mesmo sois luz e dias sem fim. Vós nunca da noite provastes as trevas, só Deus é assim. A noite já foge e o dia enfraquece dos astros à luz. A estrela da aurora surgindo formosa no céu já reduz. Os leitos deixando a voz damos graças com muita alegria. Porque novamente, por vossa bondade, o sol traz o dia. Ó Santo, pedimos que os laços do Espírito nos prendam a vós. E assim não ouçamos as vozes da carne que clamam em nós. As almas não firam a flecha da ira que traz divisões. Livrai vossos filhos da própria malícia dos seus corações. Que firmes na mente e castos no corpo de espírito fiel. Sigamos a Cristo, caminho e verdade, doçura do céu. O Pai piedoso nos ouça bondoso e o Filho também. No laço do Espírito, unidos dominam os tempos a bem. Enviai-me, ó Senhor, vossa luz, vossa verdade. Fazer justiça, meu Deus, defende-me contra a gente impiedosa. Do homem perverso e mentiroso, libertai-me, ó Senhor. Sois vós o meu Deus e meu refúgio, por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo? Enviai, ó Senhor, vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Deus, por que te entristeces, minha alma, a gemer no meu peito? Esperem, Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Enviai-me, ó Senhor, vossa luz, vossa verdade. Salva-nos, ó Senhor, todos os dias. Salva-nos, ó Senhor, todos os dias. Eu dizia é necessário que eu me vá No apogeu de minha vida e dos meus dias Para a mansão triste dos mortos descelei Sem viver o que me resta dos meus anos Eu dizia não verei o Senhor Deus Sobre a terra dos viventes nunca mais Nunca mais verei um homem neste mundo Minha morada foi a força arrebatada Desarmada como a tenda de um pastor Qual tecer não eu ia tecendo a minha vida Mas agora foi cortada a sua trama Vou me acabando de manhã até a tarde Passo a noite a gemer até a aurora Como um leão que me tritura os ossos todos Assim eu vou me consumindo dia e noite O meu grito é semelhante ao da andorinha O meu gemido se parece ao da orinha Os meus olhos já se cançam de elevar-se De pedir-vos socorrei-me sem morrer Mas vós livrastes minha vida do sepulcro E lançastes para trás os meus pecados Pois a mansão triste dos mortos Não vos voa Nem a morte poderá agradecê-vos Para quem desce a sepultura é terminada A esperança em vosso amor sempre fiel Só os vivos é que podem vos louvar Como hoje eu vos louvo, agradeci O Pai há de contar para os seus filhos Vossa verdade e vosso amor sempre fiel Senhor, salvai-me e vinde logo em meu auxílio E a vida inteira cantaremos os vossos salvos Agradecendo ao Senhor em vossa casa Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amém Salvai-nos, ó Senhor, todos os dias Ó Senhor, convém cantar vosso louvor Com o hino em sião E cumprir os nossos votos e promessas Pois ouvis a oração Toda carne há de voltar para o Senhor Por causa dos pecados E por mais que nossas culpas nos oprimam Perdoai as nossas faltas Perdoai as nossas faltas É feliz quem escolheis e convidais Para morar em vossos átrios Só se amo-nos dos bens de vossa casa E do vosso tempo santo Vossa bondade nos responde com prodígios Nosso Deus e Salvador Sois a esperança dos confins E dos mares de toda a terra E dos mares mais distantes As montanhas sustentais com vossa força Estás vestido de poder Acalmais o mar bravio e as ondas forte E o tumulto das nações Os habitantes mais longínquos Se admiram Com as vossas maravilhas Os extremos do nascente e do poente Inundais de alegria Visitais a nossa terra Com as chuvas E transborda de fartura Rios de Deus que vêm do céu derramam águas E preparais o nosso trigo É assim que preparais a nossa terra Vós arregais e aplainais Os seus sulcos com a chuva amoleceis E abençoais as sementeiras O ano todo coroais com vossos dons Os vossos passos são fecundos Transborda a fartura onde passais Brotam pastos no deserto As colinas se enfeitam de alegria E os campos de rebanhos Nossos vales se revestem de trigas Tudo canta de alegria Demos glória Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor Convém cantar Vosso louvor Com o hino em Sião Amém 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 Vós meus irmãos Não estáis nas trevas De modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia Não somos da noite nem das trevas Por vosso amor ó Senhor ouvi minha voz Confiante eu confio na vossa palavra Por vosso amor ó Senhor ouvi minha voz Confiante eu confio na vossa palavra Chego antes que a aurora e clamo por vós Confiante eu confio na vossa palavra Glória ao Pai e ao Filho 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 Glória ao Pai e ao Espírito Santo 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 Salva-nos, ó Senhor, da mão dos inimigos. Salva-nos, ó Senhor, da mão dos inimigos. Salva-nos, ó Senhor, da mão dos santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Salva-nos, ó Senhor, da mão dos inimigos. 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 Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que iluminais a todos os seres humanos para salvá-los, concedei-nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz a vida eterna. Amém.